Música Olá pessoal, tudo bem? Quem assistiu o meu vídeo de comprinhas viu que eu comprei o desamarelador da Tatiana Lobo O black que eu já usava e o white Então hoje eu resolvi fazer pra vocês a resenha dele Eu vou fazendo o black hoje e mais pra frente eu faço o do white pra vocês verem um pouquinho da diferença dos dois Esse aqui deixa o cabelo bem platinado, bem cinza O cabelo inteiro não, ele faz esse processo nas mechas, onde você realmente descolorir o cabelo Se você tiver um cabelo louro e você puxar as mechas, aonde você tem mecha ele vai agir Aonde você tem só o seu cabelo louro natural, a ação dele é bem menor, ele não faz o mesmo processo Então você vai ter a impressão de que você acabou de fazer o cabelo E ficou com aquelas mechinhas mais platinadas, como se o seu cabelo... Que o seu cabeleireiro assim tivesse deixado, sabe? Elas bem cinzas, mas só as mechas Então dá um efeito muito legal no cabelo e eu quis trazer pra vocês Esse aqui, gente, não tem um cheiro muito forte, tá? Nem o outro também, os cheiros são bem parecidos dos dois Não tem nada forte, não fica muito no cabelo Não resseca, que é uma parada assim bem importante Porque tem alguns que você passa e o cabelo fica bem seco Então você acaba tendo que passar uma hidratação após Esse aqui não tem necessidade Eu até vou passar hoje porque, como eu parei pra fazer, sempre que eu faço as mechinhas Eu aproveito também pra hidratar o meu cabelo Que é um dia que eu paro pra ter mais cuidado com o meu cabelo Mas não é necessário, sabe? Se você aplicar sem, pôr na correria e aplicar, não vai fazer mal Não vai deixar o seu cabelo, né, esbagassado nas pontas Nada parecido, tá? A cor desse aqui, gente, é bem escura Ele é bem preto mesmo Vou deixar pra vocês Mas ele não mancha o cabelo Se você aplicar, você vai ver que na hora que tá escorrendo o seu cabelo, né Que você tá enxaguando A água sai bem escura Você vê, assim, tudo muito preto Mas ele solta tudo do seu cabelo Não fica, deixa só o efeito platinado mesmo, tá? E ele é bem pigmentado, porém ele não mancha Vale ressaltar que máscara matizadora Ela não vai trazer uma coloração pro seu cabelo Então não é uma cor permanente Tanto que na maioria delas eles pedem que você utilize Uma vez por semana pra manutenção da cor Porque ele não vai ficar no seu cabelo Conforme você vai lavando, ele vai saindo Então se você deixou Queria platinar, mas não queria platinar tanto Você deixa menos tempo Eles aconselham aqui De dois a cinco minutos Eu normalmente fico os cinco minutos com ele no meu cabelo Porque eu gosto dele bem cinzinha Mas eu sei que tem meninas que não gostam Que só querem tirar aquele amarelado mesmo Então você deixa aí uns dois, três minutos E já lava, tá? Principalmente se as suas luzes forem bem clarinhas Porque vai agir muito mais rápido, tá bom? Agora eu vou tomar banho Vou aplicar no meu cabelo A máscara de hidratação que eu vou estar usando Vai ser a Silicon Mix A tradicional Então eu vou aplicar E daqui a pouquinho eu tô aqui de volta Pra mostrar o resultado dela pra vocês O cabelo, gente Eu passei, né, o produto Falei pra vocês que ia deixar em torno de cinco minutos Acabei deixando menos Deixei em torno de três minutinhos mais ou menos Porque eu não queria ele tão cinza Assim que hoje eu vou sair mais tarde E eu já vou deixar ele pronto Então eu não quis deixar muito cinza Me desculpem, tá? Mas eu vou confessar E foi isso que aconteceu Mas eu deixei num tom Que já desse pra vocês perceberem a diferença Aqui, ó Ele tirou todo o amarelado do meu cabelo Ele sempre tira todo o amarelado Se você deixar um pouco mais de tempo Ele vai ficar mais cinza Assim do que isso que ficou Na verdade eu sinto que é um cinza Mas é um cinza meio perolado A verdade é essa Ele é meio perolado Mas ele fica lindo Olha aqui os meus cabelos Não estão mais tão amarelos Eu não sei se dá pra vocês perceberem tanto assim no vídeo Mas saiu completamente Eu fiz exatamente assim Eu passei ele Deixei em torno dos 3 minutos Passei a máscara hidratante Deixei os 3 minutinhos também E depois eu passei em protetor térmico Esse aqui é da Adilise É um leave-in protetor Então você passa Ele já ajuda também na hora de escovar E ficou assim, gente Eu achei ótimo o resultado Eu adoro o resultado desse produto no meu cabelo Eu vou fazer pra vocês também Dar a máscara com efeito branco Porque também dá um efeito completamente diferente Do que vocês estão vendo aqui Mas fica lindo também E percebam que ficou muito natural Tirou toda aquela parte esquisita do cabelo Aquela coisa da uniformizada Muito bacana E pra você manter É só você usar uma vez por semana E ele não mancha Vocês podem perceber Mas não ficou roxo Não ficou preto Ficou nada disso Ficou com um efeito muito bonito E eu espero muito que vocês também tenham gostado E é isso, pessoal Esse foi o resultado do nosso cabelo Com a máscara desamareladora Da Tatiana Lobo O efeito platinado Black Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E do resultado Eu gostei bastante E agora a gente também está com uma novidade Que é a nossa página no Facebook Aqui no box de informações tem o link Entra lá Dá a curtida na nossa página E você vai receber tudo também no seu Facebook direto Os vídeos, a postagem no blog Vai ter tudo lá E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreve aqui no canal Um big beijo pra vocês, meus amores E até o próximo vídeo Tchau